Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tara Santos de ciência, sou uma mulher de pele clara, tenho um cabelo castanho escuro, comprido um pouco abaixo do ombro. Hoje eles estão parcialmente presos. Eu estou usando um jaleco branco, por dentro tem uma blusa verde, e aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Vamos lá agora iniciar mais uma aula de ciências do sexto ano. Vou colocar minha apresentação aqui e vamos lá começar a nossa aula. Antes de tudo, como vocês já sabem, sejam todos vocês que estão aí do outro lado muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas. É um prazer enorme sempre ter vocês aqui, saber que vocês estão aí do outro lado participando, acompanhando as aulas, fazendo as anotações, tirando as dúvidas com os professores de vocês, quando vocês vão para a escola. Então isso para a gente é muito importante. Muito obrigada por estarem aqui de novo. E na aula de hoje a gente vai falar sobre... Eu sei que muitos de vocês já devem ter visto o tema da nossa aula, porque eu sempre coloco lá no primeiro slide, mas para quem ainda não conseguiu ver, vamos descobrir juntos agora. O tema da nossa aula hoje é vírus e viroses. E quem são esses vírus? A gente escuta muito falar sobre eles, mas quem são? Quais são as características deles? Quais são os vírus que vocês conhecem? Então, vamos primeiro conhecer a origem dessa palavra. A palavra vírus, a origem dela veio do latim e ela significa veneno. Então, vírus significa veneno. Naquele primeiro momento, as pessoas que descobriram esse serzinho, eles acharam que era um veneno, né? Tinha alguma relação com o veneno. Só que os vírus, eles têm algumas características especiais. A primeira é que eles são muito menores que as bactérias. Então, se a gente pudesse comparar, né? A bactéria já é um organismo muito pequeno. Imagina um vírus que é muito menor que ela. Se a gente pudesse comparar os dois, seria mais ou menos assim. Se por acaso a gente conseguisse ver uma bactéria, ela seria desse tamanho e o vírus seria desse. Mais ou menos. Os vírus, eles são organismos que a gente chama de acelulares. Essa palavrinha acelulares quer dizer que eles não têm célula. Só que isso é uma contradição, porque tem uma teoria que é chamada de teoria celular, que diz que todos os seres vivos que existem, eles apresentam células. E como é que tem um que não apresenta? E é justamente por causa dessa característica que tem toda uma discussão em torno dessa história dos vírus, se eles são seres vivos ou não. Boa parte dos cientistas não considera eles seres vivos, porque eles não apresentam células e também não têm um metabolismo completo. Isso quer dizer que quando ele está fora, assim, no ambiente, né? Quem sabe que tem vários vírus e bactérias e fungos e tudo por aqui pelo ar. Quando ele está aqui no ambiente, esse organismo, ele fica no estado que a gente chama de inerte. Ele fica quietinho ali, não apresenta nada. Ele não se alimenta, não se reproduz, não faz nada fora de uma célula hospedeira. Então, justamente por isso, esses cientistas defendem que ele não é um ser vivo. Porém, como quando ele entra numa célula hospedeira, que é uma célula viva, que vai abrigar ele, ele passa a funcionar como um ser vivo, ele passa a se reproduzir, se alimentar, ter esse metabolismo, esse funcionamento, aí alguns acreditam que eles são seres vivos. Já que, em algum momento, eles apresentam essas características dos seres vivos. Mas, de fato, o que se sabe é que eles são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles só apresentam atividade vital quando eles estão no interior de um ser vivo, quando eles estão dentro de uma célula viva. Fora da célula, eles não apresentam nenhuma atividade. Aí tem esse viruzinho aí, ó, ó, um vírus, pra vocês verem mais ou menos como é a estrutura deles. Só que a gente vai ver que nem todo vírus é assim. Então, os vírus, eles têm uma estrutura bem simples, bem básica. E, basicamente, eles só têm essas partes que eu destaquei aí pra vocês. Eles têm isso que a gente chama de envelope, que é isso que tem essa partezinha meio alaranjada aqui, é o envelope. Ele tem essas proteínas aqui nesse envelope, que a gente chama de glicoproteínas. Ele tem um capsídeo, que é como se fosse uma membranazinha que envolve o material genético, porque ele tem. Isso aí é uma característica de todo ser vivo e ele tem também, né? Então, dentro desse capsídeo vai estar o material genético, que pode ser o DNA ou o RNA. Então, basicamente, os vírus só têm essa estrutura. O envelope, as glicoproteínas, que são essas estruturas que estão aqui, o capsídeo e o material genético. Então, basicamente, essa é a estrutura dos vírus. Os vírus, como eu já tinha dado em spoiler antes, eles não têm uma forma pré-definida. A gente tem vários tipos de vírus e cada um apresenta uma forma diferente. Por exemplo, a gente tem esse daqui, que é o vírus da poliomielite. Poliomielite. Olha como ele é. Ele tem aqui o envelope, tem as glicoproteínas e aqui dentro o material genético dele. Já tem esse daqui, que é o vírus da doença do tabaco. Ele já tem uma forma super diferente, que é esse daqui. Aí, a gente tem esse vírus aqui, que a gente chama de bacteriófago. O que é esse vírus bacteriófago? Esse vírus, ele ataca somente bactérias. Porque os vírus, eles podem utilizar como célula hospedeira. Célula animal, célula vegetal, célula de um fungo, célula de uma bactéria. Então, ele pode se instalar em qualquer célula viva. Já os bacteriófagos, eles só atacam células de bactérias. Então, eles têm essa forma bem característica. Parece um robozinho. A gente tem o vírus da gripe, da influenza, que é esse daqui. Tem essa estrutura. E esse daqui é o vírus do HIV. Agora, a nossa aula de hoje é sobre vírus e viroses. Então, vírus, a gente já viu algumas, muitas características desses serizinhos. Agora, o que são viroses? Essa, eu acho que é fácil, né? Viroses vão ser as doenças que são causadas por vírus. Então, a gripe é uma virose. Covid-19, que a gente está vivenciando, é uma virose. A poliomielite é uma virose. O HPV é uma virose. Então, virose é qualquer doença causada por vírus. É um termo bem geral para a gente chamar as doenças que são causadas por vírus. Eu trouxe aqui para vocês alguns dos exemplos de viroses. Não só tem esses, tem muitos outros também. Então, as hepatites, hepatite A, B, C, são exemplos de viroses, né? Lembrando que a hepatite A, ela pode ser transmitida através de água contaminada e alimentos também contaminados. Já a hepatite B e C, ela é transmitida através do contato sexual. A gente tem a dengue, que também é causada por um vírus. A gente tem o COVID-19, que é a doença que está causando essa pandemia que a gente está vivenciando hoje. Ela também é causada por um vírus. O zika, a chikungunha, a gripe, que também pode ser chamada de influenza, a AIDS, também uma doença viral, a cachumba, a herpes, a catapora. Todas essas aqui são doenças virais. Ainda tem também HPV, que eu poderia ter colocado aí. Agora, vamos falar um pouquinho sobre algumas dessas doenças mais especificamente. Vamos falar primeiro sobre a dengue. Como é que acontece o ciclo dessa doença? É o seguinte, a dengue, ela é uma doença que é causada por um vírus da família Flavivirus. Esse é o nome de um grupo de vírus. Então, o vírus da dengue é um dos tipos de Flavivirus. Quem é o vetor? Quem é que transmite essa doença? É o mosquito Aedes aegypti. Então, aqui a gente tem uma coisa que muita gente faz confusão. As pessoas acham que o problema está no mosquito. É o mosquito que é a razão da doença. Mas não é bem assim. Na verdade, o mosquito, ele acaba adquirindo esse vírus quando ele fica uma pessoa que está contaminada com ele. Quando ele vai lá e fica a pessoa contaminada com o vírus, ele vai começar a carregar no seu interior aquele vírus. E quando ele for lá e picar uma pessoa que estava saudável, ele pode transmitir para essa pessoa esse vírus também. Então, a doença é a dengue. O agente transmissor, que a gente chama de vetor, é o Aedes aegypti. E o vírus é um da família dos Flavivirus. Então, aqui para vocês entenderem esse ciclo. Vamos lá. Então, quando esse mosquito, ele pica uma pessoa infectada, ele vai contrair esse vírus. E ele vai, no ciclo de vida dele inteiro, ele pode contaminar até 300 pessoas. Essa aí é só uma estimativa. De que cada mosquito tem capacidade de transmitir a doença para até 300 pessoas. Então, uma coisa interessante, é somente a fêmea do Aedes aegypti que pica, que consegue transmitir a doença. Então, na fase adulta, esse mosquito tem aí, na verdade, o ciclo de vida desse mosquito é mais ou menos 45 dias. Então, nesses 45 dias, ele vai conseguir transmitir para até 300 pessoas. Esse mosquito, ele vai colocar os ovos dele, que consequentemente vão estar contaminados com o vírus também. Na verdade, a fêmea, ela pica porque ela precisa do sangue para ela poder produzir os ovoszinhos dela, os filhotinhos dela. Ela vai lá, coloca esses ovos na água. Ela prefere água em ambiente parado, justamente pela questão da sobrevivência dos filhotinhos dela, que vão estar ali dentro daqueles ovos. Esses ovos, eles vão eclodir, vão virar lavas. Essas lavas, depois, vão dar origem ao mosquito. Por isso que a melhor forma de prevenção da dengue é não deixar esses ambientes aí com água parada. Qualquer lugar que pode funcionar como um reservatório do mosquito. Isso pode ser o pneu, que vai chover ali, vai acumular água dentro dele. Garrafas que vão estar com a boca virada para cima, pode entrar água. A gente nem vai ver, vai estar se formando um criador ali quando chover. Vai se formar um criador desses mosquitos, da lava desses mosquitos. Os vasinhos de planta, por isso que é importante que eles tenham aqueles furinhos para ele poder escoar e não virar esse reservatório. As caixas da água, piscina, tudo isso tem que ter muito cuidado. O caso da piscina é um caso diferente, porque geralmente quem tem piscina coloca cloro e os mosquitos não sobrevivem a esse cloro. Mas a melhor forma de prevenção é não deixar essa água parada acumular nos recipientes. Ah, uma coisa importante. A dengue, ela não é transmitida diretamente de pessoa para pessoa. Então, isso quer dizer que se eu tiver dengue e estiver convivendo muito com uma pessoa, não quer dizer que eu vou conseguir passar para ela diretamente. Porque só passa de uma pessoa para outra se o mosquito picar essa que está contaminada e depois for lá e picar a outra que estava saudável. É assim que ele é transmitido. E a dengue, sim, tem cura. Existem vários tipos de dengue, né? Tem a dengue hemorrágica, por exemplo. E todas elas têm, sim, cura. Tem cura e tem tratamento. Agora vamos falar sobre a AIDS. Primeiro, a gente tem que pensar numa coisa. Muita gente confunde a AIDS com o HIV. Como assim? O vírus que causa a AIDS é o HIV. A AIDS, na verdade, é a doença. Então, a doença é a AIDS, o vírus é o HIV. Tem um vetor, tem um organismo que passa entre um ser humano e outro? Não tem. No caso da AIDS, não tem. Como é que se transmite a AIDS, então? A AIDS, ela pode ser transmitida através do contato sexual desprotegido. Ela pode ser transmitida de mãe para filho, no momento do parto, na amamentação, no compartilhamento de objetos pérfuro-cortantes. Isso quer dizer os alicates, as tesouras, compartilhamento de seringas. Então, tudo isso pode ser transmitido. Não tem um mosquito ou um outro organismo que vai intermediar esse processo. E o que é essa AIDS? A AIDS, na verdade, é uma sigla, que quer dizer Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Essa síndrome, ela ataca principalmente o sistema imunológico da pessoa. Mas, ela, depois de um tempo, ela pode comprometer todo o organismo daquele indivíduo. Infelizmente, até hoje, a gente não tem a cura para a AIDS. Mas já há tratamentos e tratamentos que têm muito efeito. Então, hoje em dia, é mais... As pessoas conseguem conviver com a doença e têm uma vida praticamente normal. Diferente de alguns anos atrás, de 40 anos atrás, quando essa doença começou a surgir, né? Na década de 80, que muita gente morria porque não tinha esses remédios. Hoje, a gente já tem um tratamento com os coquetéis, que é gratuito pelo SUS. Qualquer pessoa que convive com essa doença tem direito a receber esse tratamento gratuitamente pelo SUS. Tá? Agora, a cachumba. A cachumba, ela é uma doença transmitida pelo vírus, vírus, paramixovírus. É um nome bem complicado, né? Então, esse paramixovírus, vamos lá de novo, paramixovírus, ele vai ser transmitido, sim, de pessoa para pessoa. É diferente lá da dengue. Esse daqui, a gente não tem um mosquito, não tem nenhum outro organismo intermediando esse processo. Ele é passado diretamente de uma pessoa para outra. E como isso acontece através do contato com as gotículas de saliva que vão estar contaminadas com esse vírus. Então, essas gotículasinhas, elas vão estar contaminadas e vão passar esse vírus adiante. Essa doença, hoje, hoje não, já tem um tempo, ela tem vacina. Tem duas vacinas que previnem contra a cachumba. Uma é a tríplice viral, que era a mais utilizada antes, depois a tecnologia avançou e eles fizeram a vacina que é chamada de tetraviral. Percebam os nomes, ó. A tríplice viral, ela protegia contra três doenças, a cachumba, a rubéola e o sarampo. Depois a tecnologia desenvolveu mais um pouquinho, fizeram uma outra vacina que é a tetraviral. Tetra quer dizer quatro. Meninos que gostam de futebol, meninos e meninas que gostam de futebol, devem saber, né? Então, se é tri, são três, se é tetra, são quatro. Então, a vacina tetravalente, desculpa, tetraviral, ela protege da cachumba, da rubéola, do sarampo e também da catapora, tá? E quais são os cuidados que a gente pode ter, então, quando tem uma pessoa que está contaminada com essa doença? Isolar os utensílios dela, os talheres, o prato, o copo, justamente para evitar essa transmissão, higienizar sempre as mãos quando você está ali em contato com a pessoa. E o mais importante de todos, que funciona para a maioria das doenças virais, é vacinação. A vacinação, ela é a medida mais eficaz para conter essas doenças virais, com certeza. Porque a vacinação, ela vem antes da doença aparecer. A gente se vacina para prevenir da doença, para que a gente não pegue ela. Essa é a intenção da vacina. Mas, se a gente, por acaso, pegar, essa doença vai vir de uma forma mais leve. E quais são os sintomas mais característicos da cachumba? O que a gente conhece mais é esse que a região aqui, né, do pescoço, ela começa a aumentar. Por quê? Porque as glândulas salivares que estão nessa região, elas começam a inchar. Então, a gente vê isso aqui, esse aumento dessa região. Além disso, febre, calafrio, a dor ao mastigar, ao engolir os alimentos, justamente porque aqui vai estar inflamado e o alimento vai estar pressionando. dor de cabeça, dor muscular. Então, todas essas são características, sintomas característicos dessa doença. E ela, sim, tem tratamento também, tem cura. A COVID-19, que hoje a gente tem muita informação sobre ela, justamente porque a gente está vivenciando essa pandemia. A COVID-19 foi uma doença que foi descoberta pela primeira vez em dezembro de 2019. A COVID-19 é o nome da doença e essa doença é causada por um vírus que é chamado de Sars-CoV-2. E esse vírus é da família dos coronavírus. Então, só para vocês entenderem, tem toda uma confusão aí ao longo dessa história. Tem gente que acha que o nome do vírus é COVID-19, tem gente que acha que o nome do vírus é coronavírus. Só que, na verdade, não é. O coronavírus, ele não surgiu agora com essa doença. O coronavírus, ele já existia. E o que aconteceu é que surgiu um novo tipo de coronavírus. Dentro do grupo de coronavírus, existem vários vírus ali. E, em 2019, surgiu esse novo coronavírus que foi chamado de Sars-CoV-2, que é o responsável por causar a doença que a gente chama de COVID-19. Também não existe um organismo que media a transmissão. A gente sabe que as formas de transmissão da COVID-19 são através do contato com as gotículas, de pessoa para pessoa, e também esse vírus, ele fica suspenso no ar também. Então, no ar, em cima dos objetos. E qual é a melhor forma de prevenção dessa doença? Vacinação. Hoje, felizmente, a gente tem vacina para todo mundo. E essa é a melhor forma da gente conseguir controlar e também conseguir com que não surjam novas variantes. Porque se toda a população estiver imunizada, a gente vai diminuir o número de mutações que podem acontecer nesse vírus. Enquanto ainda tiver pessoas que não forem vacinadas, esses vírus vão continuar sofrendo mutações e a gente ainda vai sofrer por um bom tempo com essa doença, enquanto as pessoas não mudarem essa postura. Porque a atitude de não se vacinar não é individualmente. A decisão de não se vacinar não deve ser levada como uma coisa individual. A vacina, ela protege não só você, mas todo mundo que está ali à sua volta. E agora, a gente vai assistir esse videozinho aqui que eu trouxe para vocês, que ele vai falar sobre uma das doenças virais, uma das viroses, que é a gripe ou a influenza. Então, vamos entender. Tem uma coisa que vocês já devem ter percebido aí do outro lado, que é sempre que a gente está num tempo mais frio, sempre que a gente está no inverno, aumenta o número de casos de gripe. Por que será que isso acontece? Vamos ver agora nesse vídeo que eu trouxe para vocês. Com a queda da temperatura, as pessoas se aglomeram mais em ambientes fechados. E aí vem aquela sinfonia. A responsável pela trilha sonora é a tal da gripe. A transmissão do vírus influenza, causador da gripe, acontece geralmente pelo ar, por meio de gotículas expelidas quando uma pessoa infectada fala, tosse ou espirra. As gotículas contendo o vírus são inaladas por outra pessoa e pronto. Acontece uma nova infecção. Outra maneira de contrair a doença é pelo contato com superfícies contaminadas com o vírus e depois levar a mão aos olhos ou ao nariz. Os sintomas todo mundo conhece. Febre alta, dores de cabeça e no corpo, tosse, mal-estar, fraqueza, dor de garganta e coriza. Esse quadro costuma melhorar em até cinco dias. Mas em pessoas com mais de 60 anos, a preocupação é maior. A gripe pode evoluir para a pneumonia e outros problemas respiratórios que, se não tratados, podem levar ao óbito. Especialmente para esse grupo, a vacinação é fundamental. A imunização deve acontecer todo ano. Informe-se sobre a campanha de vacinação contra a gripe e vá ao posto de saúde mais próximo. Então, a gente já respondeu essa pergunta depois de ter assistido esse vídeo. Por que é mais comum os casos de gripe no inverno? Justamente porque no inverno está chovendo, as pessoas que usam transportes públicos, por exemplo, fica todo mundo aglomerado ali naquele mesmo espaço, com as janelas fechadas. Se tiver uma pessoa contaminada, aquela pessoa vai começar a tossir, vai começar a espirrar ali dentro do ônibus. E a probabilidade daquele vírus se propagar no ambiente é muito alta, porque está fechado ali. Está todo mundo confinado no mesmo espaço. Isso, a mesma coisa vale nas escolas, né? Fica todo mundo com as janelas fechadas e a gente ali, todo mundo confinado no mesmo espaço. Então, isso aumenta os riscos de propagação desse vírus. E tem uma coisa que muita gente também fica fazendo confusão. Será que dá para tratar doenças virais com antibiótico? Vocês já ouviram falar nesse remédio que é chamado de antibiótico? Tem vários tipos de antibióticos. E muitas vezes as pessoas fazem uma confusão. Ah, estou com gripe, então vou tomar um antibiótico. Será que isso está certo? Vamos lá. Então, as infecções virais, elas não devem ser tratadas com antibióticos. Justamente porque o antibiótico não é eficaz contra os vírus. Mas por que ele não é eficaz? Essa palavrinha anti quer dizer contra. Biótico vem de vida. Os antibióticos, eles funcionam bem nas doenças bacterianas. Porque eles atuam ali na célula. Degradando aquela célula. Como o vírus não tem célula, como é que o antibiótico vai reconhecer ele? Não tem como. Então, por isso que não adianta nada estar gripado e tomar um antibiótico. Porque não vai resolver. O antibiótico, ele não vai tratar aquela doença. Ele não vai reconhecer o vírus. E além disso, né? Além de não ser eficaz contra os vírus, se a gente toma o antibiótico estando com a doença viral, a gente vai aumentar o risco de, se por acaso você estiver com qualquer bactéria ali dentro de você que ainda não desencadeou uma doença, essa bactéria, ela pode sofrer resistência, né? Ela pode ficar resistente àquele medicamento. E quando você tiver uma doença bacteriana, aquele remédio já não vai mais funcionar com você. Então, por isso que a gente não pode tomar antibiótico nos casos de doenças virais. Agora, chegou a hora que eu sei que vocês mais gostam aí do outro lado, que é a hora da nossa atividade. E pra isso, eu preparei um gamezinho. Pra acessar, vocês só precisam clicar nesse link que vai aparecer aqui na descrição do vídeo. Ou então apontar a câmera de vocês, o celular de vocês, pra esse QR Code que tá aparecendo aí na tela. Eu vou abrir só pra vocês verem como é que vai funcionar esse joguinho. Então, quando vocês clicarem ou apontarem o QR Code, vocês vão ser encaminhados pra essa tela daqui. Coloquem o nome de vocês, coloquem o nome da escola, só pra eu saber quem são vocês, quem são os alunos que estão tendo o melhor desempenho nesses joguinhos que eu faço. Porque eu consigo ver a pontuação de cada um. Clica aí no Start. Vai carregar e você clica no Start de novo. E vai abrir esse quiz. Vai aparecer a pergunta e vocês têm 30 segundos pra poder responder ela. No caso de doenças virais, o ideal é que se trate com antibióticos. Essa informação é... Vou clicar aqui em verdadeira. Tá errada a resposta, né, gente? Já acabou de falar sobre isso. Essa resposta é... Essa afirmação é falsa. Mas eu não vou mostrar o restante pra vocês, não. Vou ficar dando spoiler aqui. Então, gente, eu espero que vocês se divirtam aí com o joguinho, que vocês tenham aprendido bastante na nossa aula de hoje. Por hoje a gente vai ficar por aqui. Eu vou morrer de saudade de vocês, mas a gente já tem um encontro marcado na nossa próxima aula. Então, se cuidem. E eu aguardo vocês na próxima aula, gente. Tchau, tchau. Até lá. Tchau. Tchau.